Cansado de tanto laçar, a rede nas águas do mar, sem nenhum peixe apanhar, assim a noite se for, o homem aproximou, eles não deram por fé, era o nosso senhor, o moço de Nazaré. Oh, glória! Aleluia! Assim começou o trabalho, dia e noite sem fadar, sinais, maravilhas e prodígios, do céu na terra e mar. Em termos sofreridos e mortos, a ordem deu pra levantar, a igreja crescia, crescia, quando a igreja só cresce, aleluia! Ninguém pode pedir a honra de Deus, aleluia! Aqui essa honra não é nossa, é do Senhor Jesus! Irmãos, este grande trabalho está para nós completarmos, vamos unir nossas forças e como nunca avançar. O dia está ficando, a noite já vai começar, Jesus pede com todas as almas, o que vamos apresentar. O poço de Nazaré, ao teu lado também está, se quer ser um protestador, eu e nas almas lembrar. Sobre a palavra do Mestre, de vez a rejeição, sobre a palavra do Mestre, de vez a rejeição, aleluia! Amém!